Que dia mais lindo! Esse sol brilhante faz nossas pétalas mais amarelinhas, as folhinhas mais verdes e me faz lembrar de coisas boas. Oi, tudo bem? Sou eu aqui. Pois então, o sol é tão especial que nós girassóis vamos girando para olhar sempre para ele, acompanhando o movimento. Daí vem o nosso nome, Gira e Sol. Girassol! Sabe, sempre que eu falo nisso, eu lembro de uma história muito linda. Você quer ouvir? Era uma vez uma menina muito parecida com um girassol. Ela não tinha pétalas nem folhas. Era uma menina de verdade. Existiu de verdade. Mas por que ela parecia um girassol? Eu vou contar a história dela e você vai entender. Essa menina nasceu há muitos anos num lugar chamado Gênova, num país chamado Itália. Era o dia 3 de março de 1809. No mesmo dia em que ela nasceu, ela foi batizada e recebeu o lindo nome de Paula Ângela Maria Frassinete. Ela morava com seus pais, João Batista e Ângela, e com seus dois irmãos mais velhos, o José e o Francisco. E depois teve mais dois irmãozinhos, o João e o Rafael. Quando Paulinha tinha nove anos, a mamãe dela ficou muito doentinha e foi para o céu. Naquela época, nem todas as meninas iam para a escola. Assim, Paula não foi para o colégio. Ela ajudava nas tarefas de casa, mas como era muito curiosa e inteligente, aprendia observando e ouvindo os estudos dos seus irmãos. Quando já estava crescida, Paula foi visitar o irmão mais velho, o José, que era padre em um lugar chamado Quinto Almare. Aliás, os quatro irmãos de Paula se tornaram padres. E Paula, que sempre gostou de ajudar as pessoas, começou a ajudar o padre José nas tarefas da igreja e da comunidade. Lá em Quinto, Paula conheceu outras jovens que se tornaram suas amigas. Elas gostavam de passear pelos bosques, olhar a paisagem do alto do Monte Moro e falar sobre como seria bom ter uma vida dedicada a Deus e a ajudar quem precisava. Então, Paula tomou uma decisão muito importante. Com o apoio do padre José, alugou uma casinha simples e iniciou uma congregação chamada Filhas da Santa Fé. Uma congregação é um grupo de pessoas que se dedica a rezar e trabalhar pelo bem das outras pessoas. E foi isso que Paula e suas amigas fizeram. Morando na pequena casinha, confiavam muito em Deus, rezavam, trabalhavam e educavam as meninas da região. A congregação foi iniciada em 12 de agosto de 1834 e foi crescendo com muitas jovens que queriam ser como Paula. Mais tarde, o grupo mudou de nome e passou a se chamar Congregação das Irmãs de Santa Doroteia. Paula e suas irmãs foram abrindo novas escolas em outros lugares até que chegaram à cidade de Roma no ano de 1841. Em vários momentos de sua vida, Paula foi muito corajosa, sem deixar de ser bondosa com quem precisava. Sabia que houve um tempo em Roma em que havia uma guerra? Um dia, os soldados inimigos foram à casa de Paula pedir água. Naquele tempo não tinha torneira, a água tinha que ser retirada de um poço na casa em que moravam as irmãs. Mesmo sendo perigoso falar com os soldados inimigos, Paula viu que eles estavam com muita sede e disse Enquanto tiver água para nós, terá para vocês. Assim, ela deixou que os soldados pegassem água no poço e tratou todos muito bem. Eles não fizeram nenhum mal às irmãs e ficaram muito agradecidos por tanta bondade. Muitas jovens se encantavam com Paula e resolviam seguir seu modo de rezar, trabalhar e ajudar os outros. Assim, a congregação foi abrindo escolas em outros lugares da Itália, no Brasil, em Portugal e vários outros países. Para se comunicar com as irmãs e as alunas de tantos lugares diferentes, Paula escrevia muitas cartas, dando conselhos e mostrando muito amor, Até pelas alunas que não conhecia pessoalmente. E para se manter firme, corajosa e ajudando as pessoas, ela confiava em Nossa Senhora e todas as suas ações eram para louvar Jesus Cristo. Ela rezava muito e dizia que a vontade de Deus era o que guiava a sua vida e a da congregação. Quando tinha 73 anos, Paula ficou doentinha e foi para o céu em 11 de junho de 1882. Mas ela foi uma pessoa tão especial que recebeu o título de santa, a Nossa Santa Paula Fracinete. E por que ela parecia um girassol? Porque se nós, girassolos, vivemos voltados para a luz do sol, Paula sempre viveu voltada para a luz de Deus, rezando e fazendo o bem para as pessoas. E sabe o que é melhor? Essa história não acabou. Lá do céu, ela ainda cuida de nós. É uma boa amiga com quem sempre poderemos conversar. Por isso, rezamos juntos. Santa Paula Fracinete. Rogai por nós e abençoai-nos.